E papai vai saber o que a novinha fez, não tô nem acreditando, ela quebrou outra vez E papai vai saber o que a novinha fez, não tô nem acreditando, ela quebrou outra vez E é pra bater nos valedores, no céu que vem, é diferenciado E papai vai saber o que a novinha fez, não tô nem acreditando, ela quebrou outra vez E papai vai saber o que a novinha fez, não tô nem acreditando, ela quebrou outra vez E papai vai saber o que a novinha fez, não tô nem acreditando, ela quebrou outra vez E papai vai saber o que a novinha fez, não tô nem acreditando, ela quebrou outra vez Ela quebrou o cano, que cano, que cano, que cano, que cano E até a向ia billing A não品 concernas A novinha fez, não tô nem acreditando, ela quebrou outra vez E presta atenção que eu vou brincar com tu É o soco, soco, bate-bate, soque com seu bumbum Prepare aí novinho, que vai começar na batida do brega-funk Eu sei que tu vai gostar Prepare aí novinho, que vai começar na batida do brega-funk Eu sei que tu vai gostar É o soco, soco, bate-bate, soco, soco E soco, bate, vira soco, bate, vira É o soco, soco, bate-bate, soco, soco Vira, vira Soco, bate, soco, vira E a diferença E tá coisa de E presta atenção Que eu vou metar com tu Soco, soco, bate, bate Só aqui com seu bumbum, prepare aí novinha Que vai começar na batida do brega funk Eu sei que tu vai gostar, prepare aí novinha Que vai começar na batida do brega funk Eu sou que sou que bate, bate, sou que sou que vira, vira então participando oarkan se você quiser Mas cantou, ela toca no paredão e pita coisa Wesley Cedês Ela tava demais, mexendo a rabeta Eu perguntei pra ela se a mãe dela deixa Ela tava demais, mexendo a rabeta Eu perguntei pra ela se a mãe dela deixa Oi, deixa ela sentar Deixa ela, deixa ela, se envolver comigo Oi, novinha, tu vai amar Oi, deixa ela sentar Oi, deixa ela ficar Se envolver comigo, oi, novinha, tu vai amar Oi, deixa ela sentar Deixa ela, se envolver comigo, oi, novinha, tu vai amar Oi, deixa ela ficar Deixa ela sentar Se envolver comigo, oi, novinha Costou vídeo no TikTok, fiz, não aguentei não Mandei um comentário na alvinha do rabetão E ela tava demais, mexendo a rabeta Eu perguntei pra ela se a mãe dela deixa E ela tava demais, mexendo a rabeta Eu perguntei pra ela se a mãe dela deixa Oi, deixa ela sentar, deixa ela quicar Se envolver comigo novinha tu vai amar Oi, deixa ela sentar, deixa ela quicar Se envolver comigo novinha tu vai amar Deixa ela sentar, deixa ela quicar Se envolver comigo novinha tu vai amar Oi, deixa ela sentar, deixa ela quicar Se envolver comigo novinha É diferente, hein? E tá coisando, hein? É pra manter o seu saletor Vou largar faculdade, vou virar empresário Vou fazer um puteiro ligeiro, fico estribado, arruma cinco quenga Vou virar cafetão, eu vou comprar uma Ferrari junto com a mansão Papai vai ter orgulho do filho empresário Te presente a papai, vou dar logo o camarão, sou em Nova York E o Zola na conta, com as gringas na piscina vamos tá Papai vai ter orgulho do filho empresário Te presente a papai, vou dar logo o camarão, sou em Nova York E o Zola na conta, com as gringas na piscina vamos tá Vou largar faculdade, vou virar empresário Vou fazer um puteiro ligeiro, fico estribado, arruma cinco quenga Vou virar cafetão, eu vou comprar uma Ferrari junto com a mansão Vou largar faculdade, vou virar empresário Vou fazer um puteiro ligeiro, fico estribado, arruma cinco quenga Vou virar cafetão, eu vou comprar uma Ferrari junto com a mansão Papai vai ter orgulho do filho empresário Te presente a papai, vou dar logo o camarão, sou em Nova York E o Zola na conta, com as gringas na piscina vamos tá Papai vai ter orgulho do filho empresário Te presente a papai, vou dar logo o camarão, sou em Nova York E o Zola na conta, com as gringas na piscina vamos tá Tirando o óleo Essa é a nossa papai, vai ser o Ninho O Wesley Xerez O Wesley Xerez O Wesley Xerez O Wesley Xerez E eu chego com o paredão e a galera enlouquece Pé de prata, capizeiro que a novinha sobe e desce Chego com o paredão e a galera enlouquece Pé de prata, capizeiro que a novinha sobe e desce Com o corde e desce na mão E ela se coloca descendo e subindo com o dedinho na boca Com o corde e desce na mão E ela se coloca descendo e subindo com o dedinho na boca Pé de prata, capizeiro que a novinha sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce, sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce, sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce, sobe e desce E os perros atrás aí nas teclas E eu chego com o paredão e a galera enlouquece Pede nada que eu fizeram que eu vim, eu sobe e desce Chego com o paredão e a galera enlouquece Pede frata, cafezeiro que é novinha E com o copo de uís na mão e ela se coloca Descendo e subindo com o dedinho na boca Com o copo de uís na mão e ela se coloca Descendo e subindo E sobe e desce, sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce Eu vim, eu enlouqueço, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Barriaria Ronês tem que respeitar O barbeto dos artistas O barbeto dos artistas O barbeto dos artistas O barbeto dos artistas Vonês tem que ir, eu enlouqueço e desce Pra tocar no paredão Eu cheguei no forró e tava confusão E as mina tudo louca batendo a rabal no chão Eu cheguei no forró e tava confusão E as mina tudo louca batendo a rabal no chão Eu pedi pro gaçom e abastecer a mesa E ligar o paredão com o sol linda só pra dançar Pedi pro gaçom e abastecer a mesa E ligar o paredão com o sol linda sapateza E ela enxapada com cerveja E abastece aqui a mesa E ela enxapada com cerveja E abastece mais E ela enxapada com cerveja E abastece aqui a mesa E ela enxapada com cerveja E abastece mais Marcos, traduções Marcos, traduções E eu cheguei no forró e tava confusão E as mina tudo louca batendo a rabal no chão E eu cheguei no forró e tava confusão E as mina tudo louca batendo a rabal no chão E eu pedi pro gaçom e abastecer a mesa E ligar o paredão com o sol linda safadeza Pedi pro gaçom e abastecer a mesa E ligar o paredão com o sol linda safadeza E ela enxapada com cerveja E abastece aqui a mesa E ela enxapada com cerveja E abastece vai E abastece vai E ela enxapada com cerveja E abastece aqui a mesa E ela enxapada com cerveja E abastece vai Barbearia Rones Tem que respeitar Bando em divulgações Eu passei no trigo É diferente Olha cansado da vida do mato De dar banho em cavalo Resolvi me aventurar Fui pras bandas de São Paulo Procurar melhoras E larguei no Ceará Mas ficou um pedaço de mim Larguei as minhas terras E minha morena Ai que saudade que eu tô dela Vai ser o jeito eu voltar pra ela Ai que saudade que eu tô dela Vai ser o jeito eu voltar pra ela E eu vou resolver o problema Por nós dois morena É São Paulo e vou viver aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama Que eu já vou chegar Eu vou resolver o problema Por nós dois morena É São Paulo e vou viver aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama Que eu já vou chegar Cansado da vida do mato De dar banho em cavalo Resolvi me aventurar Fui pras bandas de São Paulo Procurar melhoras E larguei meu Ceará Mas ficou um pedaço de mim Larguei as minhas terras E minha morena Ai que saudade que eu tô dela Vai ser o jeito eu voltar pra ela Ai que saudade que eu tô dela Vai ser o jeito eu voltar pra ela E eu vou resolver o problema Por nós dois morena É São Paulo e vou viver aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama Que eu já vou chegar E eu vou resolver o problema Por nós dois morena É São Paulo e vou viver aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama Que eu já vou chegar Eu vou resolver o problema Por nós dois morena É São Paulo e vou viver aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama Que eu já vou chegar Eu vou resolver o problema Por nós dois morena É São Paulo e vou viver aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama Que eu já vou chegar Pra apaixonar os corações Essa é a Parnoeste, menino Meu parceiro Rodrigo Eu conheci o estrangeiro Que é sensacional Quando liga o paredão Os homens já passam mal Com um metro e sessenta Bate de uma morena Quando começa a dançar O Andrézinho na gota Com um metro e sessenta Bate de uma morena Quando começa a dançar O Andrézinho na gota Porque a estrangeira quica Senta, senta Porque a estrangeira quica Vai, espermota as ois nas teclas Vamos usar o jogo Estafalás Eu conheci o estrangeiro Que é sensacional Quando liga o paredão Os homens já passam mal Com um metro e sessenta Bate de uma morena Quando começa a dançar O Andrézinho na gota Com um metro e sessenta Bate de uma morena Quando começa a dançar O Andrézinho E por que a estrangeira quica Estrangeira Senta, porque a estrangeira Quica, quica, quica Senta, senta Porque a estrangeira Quica, quica, quica Pedi o paredão É para o canção que vem O Andrézinho na gota O Andrézinho na gota Convida as amiguinha Hoje vai ser pressão Eu vou chegar chegando Eu vou levar draio limão E preparar o terreiro Que hoje vai ser foal Liga logo o paredão Que é pra novinha Sai, convida as amiguinha Hoje vai ser pressão Eu vou chegar chegando Eu vou levar draio limão E preparar o terreiro Que hoje vai ser foal Liga logo o paredão Que é pra novinha E ela desce, sobe, enfina Desce, sobe, enfina E tá carai que novinha Essa pequinha ela desce, sobe e pina, desce e sobe e pina Quando liga o paredão ela fica sonhobinha Ela desce, sobe e pina, desce e sobe e pina E tá cara que novinha Essa pequinha ela desce e sobe e pina, desce e sobe e pina Quando liga o paredão ela fica sonhobinha Convida as amiguinhas, hoje vai ser pressão Eu vou chegar chegando, eu vou levar trai o limão E prepara o terreiro que hoje vai ser foal Liga logo o paredão que é pra novinha dançar E convida as amiguinhas, hoje vai ser pressão Eu vou chegar chegando, eu vou levar trai o limão E prepara o terreiro que hoje vai ser foal Liga logo o paredão que é pra novinha dançar E ela desce, sobe, empina, desce, sobe, empina E da carai que novinha, essa fequinha Ela desce, sobe, empina, desce, sobe, empina Quando liga o paredão ela fica sonhadinha E ela desce, sobe, empina, desce, sobe, empina E da carai que novinha, essa fequinha Ela desce, sobe, empina, desce, sobe, empina Quando liga o paredão ela fica sonhadinha J.F. Produções E essa é nossa, hein? Viva você! E tá rolando um comentário que vai dar o que falar E é um tal de mal você que as alvinhas vai pirar Tá rolando um comentário que vai dar o que falar E é um tal de mal você E vá você vá vá, vá logo sentar E vá você vá vá, vai ter que rebolar E vá você vá vá, vá logo sentar Esse é o novo hit que vai dar o que falar Você aí de trás, vá você também Naquela quicadinha dançando pro papai vem E vá você vá vá, vá logo sentar E vá você vá vá, vai ter que rebolar E vá você vá vá, vá logo sentar Esse é o novo hit que vai dar o que falar E tá rolando um comentário que vai dar o que falar E é um tal de mal você que as alvinhas vai pirar Tá rolando um comentário que vai dar o que falar E é um tal de mal você que as alvinhas E vá você vá vá, vá logo sentar E vá você vá vá, vai ter que rebolar E vá você vá vá, vá logo sentar Esse é o novo hit que vai dar o que falar E esse é o novo hit que vai dar o que falar E vai você vá vá, vá vá, vá logo sentar E vá você vá vá, vai ter que rebolar E vá você vá vá, vá logo sentar Esse é o novo hit que vai dar o que falar E é diferente, hein E vá você Marcos pra vocês E vou de vocês Tem que respeitar A coisa bem Marcos pra vocês Tem que respeitar a compação Desculpa meu amor Eu destruí as nossas vidas Eu falo com sinceridade E a dor das minhas feridas E a gente só dá valor Quando perde de verdade Eu vacilei, foi feio Perdi até minha integridade E de hoje eu confesso Eu sou o cara mais ruim dessa cidade Que cama bagunça dessa Se ela não tá comigo não E ela tá na casa da mãe dela E a puta minha, meu patrão E que cama bagunça dessa Se ela não tá comigo não E ela tá na casa da mãe dela E a puta minha, meu patrão E eu tinha tudo em casa Mas fui procurar besteira no lixão Morazes, CDS Tem que respeitar a qualidade Desculpa meu amor Eu destruí as nossas vidas E eu falo com sinceridade E a dor das minhas feridas E a gente só dá valor Quando perde de verdade E eu vacilei, foi feio Perdi até minha integridade E de hoje eu confesso Eu sou o cara mais ruim dessa cidade Que cama bagunça dessa Se ela não tá comigo não E ela tá na casa da mãe dela E a puta minha, meu patrão E que cama bagunça dessa Se ela não tá comigo não E ela tá na casa da mãe dela E a puta minha, meu patrão E eu tinha tudo em casa Mas fui procurar besteira no lixão Lê, 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 lê E eu vi que o seu marido tava te batendo Fazendo ameaças a todo momento Então eu resolvi te procurar E eu sei que o que eu vou dizer você não vai gostar Mas eu tô querendo mesmo é te falar Fica comigo pra isso acabar Eu não vou deixar ele te bater Ele nem vai sonhar em chegar perto de você Se ele te procurar ele vai ver E ele te bateu não foi E ele te humilhou né Mas não se preocupa Que cê tá no comigo Ele não bate na minha mulher E ele te bateu não foi E ele te humilhou né Mas não se preocupa Que cê tá no comigo Ele não bate na minha mulher E eu vi que o seu marido tava te batendo Fazendo ameaças a todo momento Então eu resolvi te procurar E eu sei que o que eu vou dizer você não vai gostar Mas já tem um tempo que eu quero te falar Fica comigo pra isso acabar Eu não vou deixar ele te bater Ele nem vai sonhar em chegar perto de você Se ele te procurar Se ele te procurar ele vai ver E ele te bateu não foi E ele te humilhou né Mas não se preocupa Que cê tá no comigo Ele não bate na minha mulher E ele te bateu não foi E ele te humilhou né Mas não se preocupa Que cê tá no comigo Ele não bate na minha mulher E ele te bateu não foi E ele te humilhou né Mas não se preocupa Que cê tá no comigo Ele não bate na minha mulher E ele te bateu não foi E ele te humilhou né Mas não se preocupa, senta-no comigo, que não bate na minha mulher Foi no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde a mulher dos piquitão Foi no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde a mulher tá rupo E a mulher está aqui e os piquitão O piquitão no chão, piquitão no chão O piquitão no chão, piquitão no chão Wanda Farreira, essa é nossa, hein? Fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde a mulher dos piquitão Fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde a mulher dos piquitão A mulher está aqui e os piquitão no chão Oh, piquitão no chão, piquitão no chão Chegando lá, perguntei onde a mulher dos piquitão no chão Se eu não voltasse, há tempo ia cair Peguei a porta de vovô Partindo calaré, era dia de desmantelo com as 5, 6 mulheres Só que eu tinha horário pra voltar pra casa Se eu não voltasse, há tempo ia cair na chiba E o negócio tava bom, penso num desmantelo Na hora de pagar, bicho, cadê o dinheiro? Ou eu ia encanar, eu tinha que deixar Eu poupo e devolvou pra mim enquanto eu paga E o negócio tava bom, penso num desmantelo Na hora de pagar, bicho, cadê o dinheiro? Ou eu ia encanar, eu tinha que deixar Que eu poupo e devolvou pra mim enquanto eu paga E tá com o janeiro Peguei a porta de vovô Partindo calaré, era dia de desmantelo com as 5, 6 mulheres Só que eu tinha horário pra voltar pra casa Se eu não voltasse, há tempo ia cair Peguei a porta de vovô Partindo calaré, era dia de desmantelo com as 5, 6 mulheres Só que eu tinha horário pra voltar pra casa Se eu não voltasse, há tempo ia cair Na chiba E o negócio tava bom, penso num desmantelo Na hora de pagar, bicho, cadê o dinheiro? Ou eu ia encanar, eu tinha que deixar Eu poupo e devolvou pra mim enquanto eu pago E o negócio tava bom, penso num desmantelo Na hora de pagar, bicho, cadê o dinheiro? Ou eu ia encanar, eu tinha que deixar Eu poupo e devolvou pra mim enquanto eu pago E o negócio tava bom, penso num desmantelo Na hora de pagar, bicho, cadê o dinheiro? Ou eu ia encanar, eu tinha que deixar Eu poupo e devolvou pra mim enquanto eu pago E tá coisa ali O Wesley e CDs O Abacos Produções E o Banho do Produções Provação Zé Cladão Tá coisa E essa é nossa, hein? Ela falou que não dá mais Que o nosso caso acabou Não sei se eu vou suportar Sentindo toda essa dor Ela nem me chamou pra conversar Nem deixou eu da minha filhinha Se ela não volta pra mim Eu não sei o que fazer, não Volta a beber E volta a beber Se ela não volta pra mim Eu não vou parar de beber E volta a beber E volta a beber Se ela não volta pra beber Se ela não volta pra mim Eu não vou parar de beber Bora, gente Tem que respeitar o garoto E ela falou que não dá mais Que o nosso caso acabou Não sei se eu vou suportar Sentindo toda essa dor E ela nem me chamou pra conversar Nem deixou eu da minha filhinha Se ela não volta pra mim Eu não sei o que fazer, não Volta a beber Volta a beber Se ela não volta pra mim Eu não vou parar de beber E volta a beber Volta a beber Se ela não volta pra beber Se ela não volta pra mim Eu não vou parar de beber Oh, xarência Oh, xarência Oh, xarência Oh, xarência Ah, xarência Ah, xar55 Ah, xar Oh, xar Ou xar Obrigado.